Rapidinhas do Alta Renda, hoje o Banco Inter lançou mais um investimento no seu aplicativo de celular. Agora a mais famosa, o mais famoso investimento no Brasil, o mais querido pelos brasileiros, a poupança. Agora você clicando em investimentos, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, você vai observar a opção aplicação. Clicando em aplicação, tem lá a opção, clicando selecionando, CDB selecionado, CDB, LCI, LCI, IPCA, embaixo poupança. E aí você coloca o valor que você quer da poupança para investir. Lembrando que a poupança no Brasil é o investimento mais procurado, mais usado pelos brasileiros. Sendo que é um dos investimentos com menor rentabilidade no mercado. Porém é de confiança que nós temos e aí os brasileiros aplicam na poupança. E o Banco Inter viu isso, deu a nota e aí eles lançaram a poupança agora através do aplicativo de celular. Então o que estava bom ficou ainda melhor, porque o que o brasileiro gosta é de poupar. E aí entrou a poupança no aplicativo de celular. Aquela fórmula, você está vendo o dinheiro parado ali, tem 200 reais, não quer deixar ele paradinho, aplica na poupança. Aí na poupança eu quero tirar, venho aqui em saque e resgato o dinheiro. Então o Inter tem mais de 700 mil contas, mais de 700 mil clientes. E desses 700 e poucos mil, o Inter tinha o desejo de colocar a poupança como sua meta. A meta foi cumprida, os clientes do Inter estavam pedindo muito, o Inter atendeu a galera. E aí está o aplicativo poupança do Banco Inter. Mais uma novidade aqui, que chegou no nosso canal através do Banco Inter. Esta foi a rapidinha de hoje do Alta Renda. Até a próxima, as rapidinhas do Alta Renda.